Então, olha, vamos ouvir a mensagem do ouvinte TNC, ok? E vamos ver se é mais uma viagem ou não, ok? Carregalei! Alô, malta, como vão? Nelson Calvini aqui, diretamente de Londres, em lockdown, há um mês sem ser de casa, espero que vocês também estejam a ter juízo e a respeitar as regras. A minha pergunta é short but sweet. Estava a pensar naquelas cadeias que nós temos feito agora de os 10 álbuns que inspiraram, moldaram o nosso costume musical, os 4 ou 5 jogos que nos influenciaram, mas queria ir mesmo à raiz do problema, digamos assim, e que me dissessem qual foi o primeiro jogo que vocês se lembram de jogar na vida, com que idade, em que, não digo console, mas em que plataforma, e exatamente o que é que se lembram de sentir a jogar esse jogo e o que é que isso mudou nas vossas vidas. E pronto, é isso. Divirtam-se. Bye-bye. Que grande surpresa. Isto deu-me a ouvir as mensagens. Deu-me a ouvir as mensagens. Eu também não tenho o nome de propósito. É brutal. E ainda por cima ainda há bocadinho de te referir, não, se eu não olhei, obrigado pela tua mensagem. Mas ouve, este é o alinhamento mais perfeito, tão encradiado, um tema... Isto é melhor que a DJ. Saiu tudo natural. Nunca tivemos aqui um alinhamento, acabaste de sair do top 10, e de repente o Calvin lançou-te, olha, falámos do top 10, e agora quero saber o vosso jogo. E até falei da escolha dele do Skelting Frost ainda há uns minutos. Ah, visto. Bem, isto foi mesmo... A sério, quem pensar que nós combinámos isto? Eu não sabia mesmo... Como não? Isto está tudo no guião. Está tudo. Aqui, isto não há nada por cá. Ninguém consegue. O áudio, para eu não saber quem era, não tinha nome. Não reparaste, TNC? Ah, deixa eu falar. Eu tinha visto TNC, eu. Será ou não? Bem, mas pronto. Só reparei nisso agora. Eu consigo responder precisamente com que idade tinha, qual foi o primeiro jogo, onde é que joguei e o que é que senti na altura. Tinha. Foi em 1988, eu tinha 3 anos, Super Mario Brothers, na NES, de um amigo do meu pai, que era imigrante, e estava cá de férias e nós fomos lá beber café à casa e ele estava a jogar Super Mario, foi um jogo que vinha com o NES dele e ele até me deixou jogar. Bem, eu era um puto, mas também era assim muito atinadinho. Passou-me o comando de NES para a mão. Epá, e... eu nunca tinha jogado nada na vida, nada, 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 nada. Foi surpreendente. E agora uma coisa curiosa, aquilo que eu me lembro mais, não é... O jogo lembro-me, mas também não joguei muito. Era miúdo e os adultos queriam era brincar com aquilo, com uma consola que tinha vindo do lado estrangeiro. E eu, como tinha muito cuidado a folhar, ele deixou-me folhar o manual. que vinha na... Lembras-te daquelas caixas da NES? Não, esticadas. E trazia o manual do jogo e eu sentei-me lá a ver. Não sabia ler ainda. Só um ano depois é que aprendi a ler. É verdade. Aos quatro anos aprendi a ler. Lindo, é maluco. Sozinho com a Rua César. Então, lembro-me perfeitamente... Com Alessandra Leicaste? Foi a tua primeira professora? Foi com... Até foi com os livros um bocadinho grandes. Depois a série estreou em 1990 e eu já estava... Já sabia praticamente... Já sabia ler nessa altura. Mas até foi com livros, aquelas revistas que existiam. Muito bom. Bem, o que estava a te dizer e lembro-me marcar muito foi o manual de instruções. Vinha... Epá, tinha algumas imagens, não sei o quê. E de ver aquele mundo animado, aquele personagem aos saltos, os sons... Quando, em 1990, eu recebi a minha consola e tinha o Super Mario, Epá, foi... Epá, foi mágico. E até hoje ficou essa... Essa memória. Por isso é que essa proximidade que eu acabei por ter com a Nintendo, e foi também o motivo que eu me juntei ao Robert Chicken por ser um fã de Nintendo e ter as consolas todas da Nintendo e ter jogado praticamente o que... Tudo. Jogar muita coisa. Aquele momento agora que és despedida da PlayStation. Just saying. Ainda bem que ninguém nos ouve. Exato. Não. Ninguém nos ouve. Opá, isto há um respeito muito grande pela indústria e pelas... É. E... As consolas parte a parte. E esse carinho todo que eu tenho pela Nintendo passou por isso. Obviamente que eu, como praticamente a maioria dos portugueses, não teve NES. Não tive NES. Tive uma Famiclone. mas foi assim o meu contacto com a marca. Estes são todos ricos, meu. Fogo. Mas ricos porquê? Tu tinhas um computador e... Vai lá buscar um lenço que eu vou-te contar a minha história. Vai lá. Eu espero. Ok. Já acabaste a tua? Posso contar a minha? Podes contar, pois. Então, o meu primeiro contacto... Eu tenho a mania de dizer que jogo desde os 6 ou 7 anos o que a facto é que eu não me lembro. Na altura não tinha nenhum Timex daqueles para ver a data. Estou a brincar. Mas a altura em que eu joguei eu tenho a ideia de ser 7 ou 8 anos mas depois fui confirmar o primeiro jogo que eu me lembro não bate. Percebes? Não bate a data de lançamento com a ideia do ano ou da idade que eu tinha. Então vou apontar para 10 anos mais ou menos quando joguei o meu primeiro videojogo. Eu fui na trafaria. Eu venho de uma família muito pobre. Os meus pais são de trás dos mundos e migraram para o Brasil. E eu fui para a trafaria quando eles vieram do Brasil praticamente mão na frente e o outro atrás. Portanto a gente morava na... O meu pai ainda hoje mora na trafaria porque regressou. Depois fomos viver para aquela luz depois da trafaria depois regressou ele. Quando se voltou a casar foi para a trafaria mas para a parte cá de baixo dos prédios. E eu morei lá em cima naquilo que já não existe hoje em dia no monte onde havia lá um quartel lá em cima que eram umas barracas que havia lá em cima. Não é que as casas fossem barracas mas eram quase casas muito frágeis. E então o meu primeiro jogo foi na casa de um dos meus amigos num Spectrum e o facto de eu dizer que tinha 10 anos porque o jogo que eu joguei foi confirmar o jogo e eu estar a mentir se dissesse ah eu jogo desde os meus 7 nasci em 75 e o primeiro jogo que eu me lembro que joguei aos 7 anos foi lançado em 85. não bate 10 anos depois eu tinha de ter pelo menos 10 anos e o jogo que eu me lembro que é engraçado é uma coisa estúpida mas é o jogo que nunca me esqueci que joguei que foi a adaptação a videojogo do sexta-feira 13 ok Friday the Third foi o primeiro jogo no Spectrum um jogo horrível se for a ver agora vídeos do jogo ninguém se lembra disto muito provavelmente mas é um jogo que eu sabia eu conhecia na altura o filme terror lá está o Jason e o jogo tínhamos que andar a fugir dele era um grupo de mutes numa floresta ou vários cenários e o Jason andava sempre disfarçado era um vai lá um primeiro jogo assimétrico de maneira multiplayer mas o Jason mascarava-se dos putos e só a fazer de uma certa ação é que se descobria quem era o tipo depois tínhamos que apanhar armas meter armadilhas o jogo é completamente estúpido mas é o primeiro jogo que eu me recordo depois dentro desse e a primeira vez que joguei para mim foi um mundo ver um computador à minha frente nunca tinha visto nada parecido eu queria só ir para a casa desses meus amigos eram dois irmãos jogar obviamente para mim só muitos anos mais tarde quando eu digo muitos anos para aí aos meus 13 14 se calhar é que recebi um problema com o modo 64 dos meus pais lá já eu que não um Spectrum eles deram-me um com o modo 64 já agora com o Boogie Boy com a Genesis e com o Ikari Warriors os três primeiros jogos do com o modo 64 que eu recebi mas dentro destes jogos que eu fui experimentando na casa do meu amigo tenho a memória portanto desse primeiro que foi o Friday the Third The Turkey o Rambo e o Comando que eram dois jogos muito parecidos eram adaptações o Rambo era adaptação o Comando não tinha nada a ver com o filme mas a gente pensava que era porque a temática era a mesma sabes disso não sabes o Comando não tem a ver com o filme dos Schwarzenegger sim era aquele aproveitamento do Brand exatamente os Schwarzenegger estavam em altas estavam em alta e havia uma série de clones deste tipo de jogos basicamente o Comando era disparar para a frente era tipo Ikari Warriors tipo o Rambo também o Rambo não já seguia as cenas do filme tinhas que encontrar na floresta a bazuca tinhas que encontrar a metralhadora depois tinhas que encontrar um prisioneiro e salvá-lo depois tinhas que ir apanhar o helicóptero enfim uma série de pequenas missões lembro-me bem e o outro jogo portanto eram 4 jogos mais ou menos que eu lembro desta altura foi o School Days ok o School Days e depois houve a sequela o Back to School mas o School Days foi uma uma coisa uma experiência de bullying estás na escola a fazer porcaria uma coisa bem engraçada de roubar a bicicleta ir para a escola das miúdas encontrar a fisga na mesa das aulas escrever no quadro enfim o jogo esse por acaso até se é feito um remake já há muito tempo não sei qual é o estado do jogo se foi cancelado se não sabias disso eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo tenho que ir ver investigar estava a ser feito um revival qualquer do School Days não sei o que é que foi feito esse projeto e pronto Calvinho o que é que eu senti eu quando meti o primeiro jogo pensei é isto que eu quero eu quero ter um computador eu cheguei a sonhar e a acordar a chorar porque era um sonho ficou de tal maneira e isso reflete-se hoje em dia passado estes sei lá quase 40 anos ainda os videojogos ainda estão na minha vida de forma profissional e foi de forma de entertainment mas foi desde dessa altura foi pá eu quero isto e durante muito tempo só consegui jogar na casa de amigos mesmo depois de ter mudado para aquela luz tinha um amigo que aos sábados a madrinha dele ia fazer limpezas para a casa de uma senhora e que ele deixava o Spectrum para jogar só tínhamos que levar nós os jogos nós chegávamos a comprar jogos para ir jogar à casa dessa pessoa tínhamos a estar toda pela nossa conta para jogar e tinha outro amigo da minha rua que é o que é o Jorge que também ia muito para a casa dele jogar e tinha também o Nelson e tinha o Lizinho eu tinha 4 ou 5 amigos não era por maldade era por coincidência apenas não era por interesse da minha parte de ser amigo deles porque eles tinham computadores mas as memórias mais fixas que tínhamos era quando eu ia para a casa deles jogar uns dias para a casa de um outros dias para a casa do outro situação que eu depois recompensei quando recebi o meu primeiro o Comodos 64 e depois também uma amiga que eles nunca tiveram uma amiga e vínhamos todos para a minha casa jogar o Sensible Soccer fazer altos campeonatos tardes e tardes e tardes a jogar portanto sim Calvinho o Sensible Soccer é o melhor jogo de futebol de sempre ele sabe o que é que eu quero dizer e é isto a minha história com os jogos e o que eu senti foi isso mas bateu-me muito eu pensei eu quero isto para a minha vida é jogos quero jogos videojogos foi o que eu senti e fiz e fui ao longo da minha vida transformando toda a minha vida em torno em torno deste hobby esta paixão tchau